E aí galerinha, beleza? Boa noite. Tá escuro, né? Tá vendo aí? Pois é. Dirigir a noite, galera, tudo muda. Muda totalmente o tipo de direção. Você tem que ter pouca visão, você tem que cuidar dos outros veículos, outra passagem. Se alguém te dá um farol alto, não olhe pro farol. Olha aqui, ó, pro lado direito dessa faixa branca. Desvia o olhar, desvia o olhar da lâmpada do caminhão. Se baseia usando a faixa branca, o acostamento do seu lado direito. É tudo muito perigoso, porque você pode deparar com um buraco, principalmente em rodovia que você não conhece. Animais na pista, pedestre, veículos sem, com má sinalização. Estão passando aqui em Itatinha, ó. É de noite. Na volta eu vou filmar de dia. Na Bahia. BRC16, Rio Bahia. Esqueci de falar, né? Hoje é dia 25 de fevereiro de 2015. Estão passando bem exatamente aqui onde passa a ferrovia aqui, ó. O pessoal que passa aqui conhece. Aqui é onde vende os artesanatos, panela. Eu vou comprar na volta aí, alguma coisa aí. Então, vamos voltando lá. Ó, Itatinha, Santerezinha e Castro Alves. Aqui pra... Aqui é o portal, ó. Você pode ver ali, se vocês repararem, você não viu. Tá iluminado ali, ó, Itatinha. Na Bahia. Como eu disse, direção à noite, ela muda tudo. Você tem que mudar totalmente. Diminuir a velocidade, ser mais prudente, tomar cuidado com obstáculo da pista, objeto da pista. Sua visão diminui bastante. Certo. Você não... Não dá pra você dirigir igual você dirige de dia. É muito, muito... É... A sua visão diminui praticamente 50%. Então, é... Tem vários fatores. O fato de a pessoa... Outra pessoa que tá dirigindo pode estar com sono. O fato de a... Outra pessoa não ter habilidade, tá dirigindo à noite, se perder na faixa. Então, ele é muito complicado. Você tem que tomar cuidado. Se você tiver cuidado, andar devagar. Porque eu digo, tudo que é perigoso no volante, você tem que diminuir a velocidade. Pra que você tenha mais tempo de raciocínio e noção do que você está fazendo. A direção noturna, ela é uma direção muito gostosa, assim, prazerosa. Se você estiver bem descansado, estiver num local bem tranquilo, é bom. Tem gente que adora andar à noite. Só que ela requer bastante atenção. Você força mais a visão, você não relaxa tanto quanto você dirige de dia. Mas é um dos fatores de você estar dirigindo à noite aí e ter esse desgaste a mais do que você dirigir de dia. Os faróis altos, faróis desregulados, existe uma série de fatores. Aqui é o posto de parque do escoqueiro. Acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Eu acho que eu vou ficar por aqui. Aqui tem umas coberturas que dá pra você insacionar Essas depressões aí no posto, tem muito cuidado, porque com a carga que a gente dá É muito perigoso, passar bem devagarinho Vou parar livre da lavanderia, deixa eu mandar lavar o açougue Tá macho, tô vendo, tenha calma, tenha calma Tô achando no lugar aí O filhinho encosta ali porque a gente vai dizendo que não pode parar Acho que foi lá o nosso posto, o posto que tá muito botado Deixa eu ver se a gente tá uma vaga aqui As minhas carretas, sem nada estacionada Desengata esse caminhão aí, sabe deus pra onde que vai Tem lá, tem que entrar Tá lá do lado, lá Acho que ali fora tem... Mas isso aqui pode, põe Mas isso aqui pode Por atrás de centro Aqui Deixa eu deixar do lado esse... Esse... Traz uma horária em saída aí Ele tá ali do lado dele Ele vai sair e vai colocar Deixa a parada... Tá aqui mesmo Alô galera, até depois